Prepare-se para uma viagem nostálgica. Hoje vamos se lembrar. Originalmente conhecido no Japão como Star Musketeer Bismarck, essa série foi adaptada para o ocidente como Hein? Acompanhamos o corajoso Quem aí não lembra das batalhas épicas e do icônico Meshahamrod? Era pura adrenalina e diversão. Seja na versão japonesa ou na americana. Marcou a infância de muitos otakus das antigas. Vamos celebrar esse clássico juntos. Fique ligado para mais nostalgia e curiosidades aqui no canal. Até a próxima, fãs de...